Oi gente, é Evelyn Rodrigues aqui no UFC IPEC, sou ao lado da Poliana Viana, que vai enfrentar Yasmin Lucindo no card principal deste sábado. Vou começar perguntando como é que você tá, Poliana, como é que foi a preparação pra essa luta? Então, nesse momento eu tô com muita fome. A preparação foi muito boa, graças a Deus. Eu já vinha me preparando antes, né, pra outra luta que eu ia lutar, mas acabei me lesionando e saí da luta e aí eu dei uma paradinha só pra lesão ficar boa e continuei treinando. Então eu tô, sei lá, uns seis meses aí treinando pra essa luta. Tô muito bem, graças a Deus. Poliana que tá vindo de uma vitória em quantos segundos, Poliana? 47? 47, né? Como é que foi, assim, conseguir essa vitória tão importante? Ai, cara, tipo assim, não era uma coisa que a gente tava esperando tão rápido. A gente trabalhou muito, né, pra chegar naquilo. A gente trabalhou bastante joelhada, bastante, é, sabendo que ela ia pra cima daquele jeito, mas a gente achou que ia mais tempo, né, então, é, foi muito bom ganhar rápido daquele jeito, né, ganhar o bônus da noite. Eu acho que agregou bastante pra minha carreira. Conseguiu mostrar também um pouco de tudo que você já tá treinando. Há quanto tempo já que você tá no Diego, no Diego Lima? Já tem dois anos que eu tô lá. É, isso é importante também, porque a galera fica assim, ah, só Gil, só Gil, ela só tem Gil, né, e foi bom ter nocauteado, né, porque não é a primeira que eu nocautei, só que eu acho que no UFC é a primeira, então foi muito bom a galera ver isso também. É uma confiança. É, eu também tô treinando muito a parte em cima, inclusive eu evoluí muito na chutebox. É, dá pra perceber, dá pra perceber na sua última luta principalmente, né, pela forma como foi, assim, até a vibração do corner, né, pra essa luta em específico, o que que você treinou, olhando já o estilo da Yasmin? A gente continuou focando muito na parte em cima, né, o Marlon ali tem uma visão, assim, muito, muito sobre os adversários, né, ele que olha mais os vídeos e fica me dando todos os toques, e a gente treinou muito a parte em cima, sem deixar também de focar na parte do chão, né, que é de onde eu sou oriunda, é minha arte principal, mas a gente focou muito na parte em cima porque ela bate meio aberta, né, então a gente viu várias brechas aí pra tentar o nocaute também. Quando que a Yasmin começou a entrar no seu radar, assim? Não entendi. Quando que você começou a prestar atenção no jogo da Yasmin? Foi só quando marcaram a luta? Você já conheceu alguma coisa sobre ela? Não, só quando marcaram a luta, eu ainda não tinha visto ela, eu assisto, de vez em quando, UFC, eu não vou mentir, eu não consigo acompanhar tanto, né, porque é todo fim de semana e às vezes a gente tá bem cansada e prefere descansar, mas a Yasmin eu ainda não tinha visto ela até marcar em minha luta com ela. O que que você acha, assim, ela é bem novinha, né, assim, acho que são 23 anos, se não me engano, é a lutadora, ela é mais jovem do UFC. O que que você acha que você tem de vantagem, assim, com relação ao jogo dela? Ah, eu acho que eu tenho mais experiência, né, não de luta, mas de casa, né, eu tenho mais experiência e a gente, estando no card principal, isso pode também trazer mais um desconforto pra ela, porque eu lembro quando eu estive no card principal, isso me deixou bem desconfortável, sabe, foi uma pressão a mais e, sim, ela é nova, né, tem uma longa carreira pela frente, eu já tô mais velha, então, eu sinto muito Yasmin, mas você vai ficar mais... Mais um tempinho aí. Agora, gente, luta entre brasileiras, né, no card principal são duas lutas entre brasileiras, né, a Poliana enfrentando a Yasmin, o Rafael dos Anjos enfrentando o Vicente e o Luque, o que que a gente pode esperar dessa luta? A vitória, com certeza, né, a minha vitória, com certeza, vai ser no chão, vai ser por ponto, vai ser por nocaute, mas eu tô bem treinada, eu tô preparada pra essa luta e pra levar a vitória pra casa. Então, aproveita, convida todo mundo pra te assistir no UFC Fight Pass. Galera, sou a Poliana Viana, vem me assistir no UFC Fight Pass sábado à noite. É isso, gente, boa sorte. Obrigada. Obrigada.